O que é o desenho? O desenho e a manualidade sempre me interessaram. Eu o vi aos outros fazerem e todos sabemos, não é? Quando somos nós próprios integrados no processo e nós próprios com as nossas mãos a fazê-lo, a aprendizagem eu ganho é muito maior. E a mim deu esse clique, não é? de eu necessitar deste contato direto com a matéria. Quase uma terapia própria, em que depois materializo na minha arte e o que faço também como diferenciado. Na maioria das vezes trabalho por lastra, então é quase estender um grande plano de matéria numa espessura mais fina, que será a espessura com que vou trabalhar depois na conformação da forma. Depois desta fase, normalmente é deixá-la secar um bocadinho, entrar nos acabamentos. Eu gosto muito de trabalhar as texturas, porque é algo que eu gosto de atribuir aos meus produtos, é um carácter mais tátil e mais apelativo, e não é que a pessoa pegue e sinta e tenha uma experiência mais sensorial, então isso é algo que eu vou sempre explorar nas minhas formas. E daí então deixamos a peça a secar no tempo necessário para ela poder ir a cozer. A própria pasta pode ter diferentes grãos, e eu gosto dos grãos mais médios e grossos, por isso há aqui um lado mais tátil que eu necessito e gosto de estar e sentir. Ultimamente também tenho vindo a trabalhar mais em pastas recicladas, por isso é com todos os resíduos, por resíduos no estúdio, ou outros parceiros com quem eu colaboro, recolho resíduos e depois transformo-os, e então faço uma espécie de umas pastas mixes, misturadas, em que de alguma maneira isso quase tem sido ficado à minha assinatura de trabalho, quase este manchado, não é? Um carácter mais orgânico, não tão limpo e tão único, mas foi o carácter de reaproveitamento dos próprios desperdícios da minha produção. Inspira-me a cultura asiática, particularmente a chinesa e japonesa, pela sua estética não é mais purista, mais minimalista, reforço à importância dos objetos e a sua longevidade, e o carácter não é todo cerimonial que devemos ter com eles, é a dedicação, não é? Escolhemos um objeto, vamos usá-lo, e temos que lhe atribuir esse carácter, valor e espaço no tempo. Então tento procurar um bocadinho essa estética e esse mundo, e este conceito de estar também na minha arte.